Hoje é um dia diferente de vlog aqui no canal, vou visitar vários lugares de São Paulo, passeio e tudo, então não perde nada porque tem loja nova da Natura, tem lugar legal pra comer, tem exposição bacana pra visitar, então vem, 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 vem. A ideia, gente, é fazer mais vlogs de viagem aqui no canal. Então esse é o primeiro, esse é um vlog meio teste, vamos ver se vocês gostam do conteúdo, vamos ver se eu consigo fazer ele de um jeito legal pra apresentar pra vocês, pra poder compartilhar mais ou menos um pouco do meu dia a dia, um dia de passeio aqui em São Paulo e pra preparar a minha pele pro passeio eu vou mostrar tudo que eu usei. Eu comecei com essa máscara da Shiseido, que é uma máscara purificante, eu acho que o foco dessa máscara é a limpeza, então não é aquela máscara que vai dar um super efeito, é um efeito sutil, mas que dá aquela purificada, é uma máscara purificante, tá? Usei ela e o legal é que o efeito dela é só 5 minutos, então é uma ótima máscara pra usar num dia de passeio, porque você passa 5 minutinhos ali que você come alguma coisa, faz um café, o tempo de fazer, o tempo do efeito dela é muito curto. Aí tomei banho, tudo, passei esse protetor labial da Jack Black que eu adoro, gente, esse aqui é um dos melhores protetores que tem, tá? Esse daqui da Jack Black, por quê? Porque ele não deixa a boca marcada, a boca fica hidratada e ele também tem proteção solar, SPF 25. Tanto a máscara da Shiseido quanto esse daqui tem na Orsine, que é uma loja que sempre me manda as coisas, e se você falar que você viu aqui no canal do Gustavo, ele ainda, você, qualquer compra que você fizer, você ganha uma máscara de brinde. Então eu nem sei se essa promoção tá valendo, nem sei se eu podia falar isso, mas tenta lá, manda mensagem, eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição do vídeo. Na sequência, passei essa vitamina C da Creamy, que é outra coisa muito legal pra passar nos dias que você vai passear, porque é uma vitamina C que não deixa a pele oleosa. E no rosto, passei esse protetor aqui da Avon, que eu também vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar, e presta atenção nesse link, porque é um protetor solar que tem um preço excelente, é da Avon, você comprando pelo meu link, você me ajuda, você pensa, ah, vou comprar de qualquer jeito, eu compro pelo meu link e daí você me ajuda. Pra finalizar, nos braços, passei esse protetor da Copertone em mousse. Gente, é muito impressionante a textura disso aqui. Ó, tá vendo? É legal porque você espalha ele, ele desliza super bem, então não enrosca, assim, por exemplo, no pelo, sabe? Às vezes o protetor é muito cremoso ou muito grosso, né? A espalhabilidade dele não fica tão legal. Bonita essa palavra, né? Espalhabilidade. Então segura essa palavra aí na sua cabecinha e fica comigo nesse passeio, porque hoje o dia é em São Paulo, um dia em São Paulo, essa cidade que eu tanto amo. Nosso passeio começa por esse prédio icônico, histórico de São Paulo, o Edifício Altino Arantes, hoje também conhecido como Farol Santander. No passado ele era conhecido como Banespa, Banespão, prédio do Banco do Estado. Ele é o terceiro mais alto da cidade ainda até hoje, apesar de ter sido inaugurado em 1947. Tem esse estilo art deco que é incrível. Só a arquitetura dele já é uma coisa sensacional. E ele é inspirado, ele foi inspirado no Empire State de Nova York. Dá pra ver, né? Que a arquitetura é muito parecida. Até os detalhes dentro você consegue notar o estilo art deco. E funciona assim, gente. Você tem que agendar tudo antes. Com essa história de pandemia, você que vai vir pra São Paulo, que vai passear, ou mesmo você que mora aqui e quer visitar, tem que se programar com antecedência. Eu lembro que eu peguei o ingresso pra duas semanas depois do dia que eu comprei. Era o único horário que tinha no fim de semana. E tem um mirante, né? Tem dois lados do mirante. Esse lado, todos eles têm... Esse lado você consegue ver mais a cidade. E do lado anterior você consegue ver um pouco mais do horizonte. E aí é legal você consultar as exposições que tem. Essa revoada é uma exposição temporária. Você tem que ver direitinho qual a exposição que tem na época que você vier visitar. Esse daí era uma instalação, uma sala com as bexigas, com esses carrossel, cavalos de carrossel, de ponta cabeça. Muito, muito interessante. E aí, conforme você vai descendo as escadas, você tem outras exposições temporárias e também exposições permanentes. Tem essa aí que reproduz como era o banco realmente na época e essa do Vic Muniz. Tem um vídeo super imersivo, uma cabine que você entra e aí explica um pouco a história do farol, a história do prédio, como ele foi construído, concebido e tudo mais. Muito interessante. Aí no final tem a lojinha e um café embaixo. Em cima também tem outro café. Tem duas opções. Aí em volta é legal porque tem vários prédios históricos da cidade e vários restaurantes para comer. Esse daí é o Bar Salve Jorge, mas também é um restaurante. É muito legal, gente. As escadas tem todos os Jorge's famosos, escritos, estrelas e tudo. Tem uma decoração super interessante. Uma comida muito incrível também. Bom, já visitamos as exposições, já comemos, já fizemos tudo. Agora eu quero muito conhecer essa loja nova da Natura, essa loja conceito. Já estamos a caminho aqui, saindo do centro de São Paulo e indo lá para a região da Oscar Freire. E daqui a pouco você vê tudo aí. Eu quero agradecer o papagaio que me ajudou a fazer essas imagens, essas que eu apareço. Agora a gente está chegando na loja conceito da Natura, que fica na Oscar Freire. E é muito legal porque tem várias experiências digitais. É uma loja que ela está sempre em transformação. Tem obras aí dos irmãos Campana. Tem um café lá no fundo, bem gostoso também. Esse é um aparelho que mede a hidratação da sua pele. Você pode comprar ele também, ele funciona junto com o aplicativo. E a minha deu 36,7% que deu uma pele normal, ainda bem, né? Dentro do verde ali. Não pode ficar nem no vermelho e nem na outra cor que tem depois. E esse perfumar é para você testar os perfumes. Isso é muito legal porque o cheiro sai de um jeito muito sutil, assim. Não é aquele cheiro que fica no ambiente todo. E é o suficiente para você conseguir sentir o cheiro do perfume espelhado. Aí tem esse espelho também interativo que consegue, que você consegue testar a maquiagem. Tem outras experiências também. Tem o óculos de realidade virtual que você leva para casa, escaneia o código QR. Ele abre um vídeo que você encaixa o celular no óculos para assistir o vídeo. Logo na frente tem a Galeria Melícia, que é muito legal. Tem sempre uma instalação interessante para visitar. Não esquece, se você está curtindo o vídeo, de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal para não perder nada e ativar os sininhos. Segue o meu Instagram também, arroba Gustavo Saber. Aí o sorvetinho, né? Para finalizar, no final a gente foi visitar a grande árvore do Ibirapuera. Mas ficamos um pouco desapontados, porque na verdade agora são várias árvores pequenas espalhadas pelo parque. Obrigado você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho